Senhor presidente, Ana Calheiros, senhora Lopain, essa figura ímpar que nós temos no Senado, todos os demais, para não ficar citando um a um, que é uma lista muito longa, eu não podia deixar de estar aqui hoje, porque é muito raro a gente poder, de uma só vez, fazer uma sessão de homenagem a três entidades tão importantes. Uma entidade que é uma luta, que é o Dia Internacional contra a Discriminação, uma data que são os 30 anos do Centro Brasileiro de Informação e Documentação do Artista Negro e um centenário dessa entidade que foi e continuas presente Abdias do Nascimento. Três fatos marcantes que nós podemos comemorar de uma só vez. Isso é muito raro. Mas, pedindo desculpa aos outros, eu vou me concentrar mais na entidade Abdias. Ainda que, iniciando, lembrando que o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial foi instituído pela Organização das Nações Unidas e que hoje é um tema mundial. É triste saber que a gente ainda precisa de um Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Isso não deveria mais ser necessário, isso já devia estar abolido. Mas, pelo que a gente vê no dia a dia de exemplos, em campo de futebol, em faculdades, em lojas, ainda é necessário. Em tempos de celebração da Copa do Mundo, por exemplo, o destaque assume significado especial, sobretudo em razões de eventos recentes do futebol brasileiro, a exemplo das injúrias raciais sofridas pelo jogador do Santos Arouca em jogo do Campeonato Paulista e pelo árbitro, Mário Chagas da Silva, em certame do Campeonato Gaúcho. Se fosse para ter discriminação no futebol, tinha que ser contra os brancos, que são a minoria dos grandes craques que nós temos. O futebol, embora tenha começado como um esporte de brancos e ricos, hoje é um esporte de brancos e pobres, de negros e pobres. Embora eu temo que a FIFA vai elitizar isso, deixando uma marca negativa de tão caro que serão os estádios daqui para frente, pela redução do tamanho deles, pelo excesso de gastos, por um conforto que custa muito. Mas esses fatos, esses dois, do Mário e do Arouca, são situações emblemáticas que exigem a efetiva punição dos responsáveis, bem como a pronta mobilização da sociedade para que o futebol, que em nosso país adquire caráter de comunhão dos valores de nossa nacionalidade, possa patrocinar concretamente a erradicação do ódio racial. A celebração do Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial favorece a recuperação da memória de grandes personagens que se destacaram na luta contra o racismo, tanto negros como o nosso zumbi, como brancos, como Joaquim Nabuco. Não haveria melhor ocasião para celebrar o centenário nascimento de Abdias Nascimento do que neste momento. A arte política sempre estiveram interligados em Abdias, pois constituíram as suas armas no combate contra a injustiça e o preconceito. Desde cedo, aprendeu a lutar contra o destino que a sociedade reservava negros como ele. De procedência muito humilde e filho de pai sapateiro para sua infância de pé no chão. O que mostra, senador Renan, a contradição brasileira. Filho de sapateiro, pés no chão, porque ele fazia sapato para os outros. Do mesmo jeito que centenas de milhares de crianças e adultos na África colhem o cacau e nunca comeram chocolate. As pessoas espantam com isso. Eu vi há pouco um filme em que um cineasta francês levava chocolate para que os meninos que colhiam o cacau soubessem como era o produto que eles sofrem para fazer. Nunca, nunca, nunca tinham visto chocolate. E eles que produzem o cacau. O pai de Abdias fabricava sapato e o filho andava de pé descalço, porque fazia o sapato para os outros. Da mesma maneira que a gente esquece que no Brasil centenas de milhares de mulheres cuidam com o maior carinho dos filhos dos seus patrões em casa para irem à escola e os seus filhos não têm escola. A gente esquece essa dor. Como deve ser o sentimento na alma de uma mulher trabalhadora doméstica que prepara o menino, a sua patroa, para ir depois da aula ao curso de inglês, de natação, de judô e sabe que ela no seu filho não tem isso. Eu tenho a impressão que essa é uma das maiores injustiças que nós temos. A desigualdade na escola do filho da patroa e do filho da trabalhadora que cuida dos filhos da patroa. Esse exemplo de Abdias é um fato desse tipo. O que colhe cacau e não come chocolate, o que prepara a criança para ir à escola e a sua criança não tem escola, e o sapateiro que faz sapato para os outros. A pobreza não impediu de frequentar as primeiras letras no liceu, a aptidão que desenvolveu quando serviu ao exército participando da Revolução de 30 e da Revolução Constitucionalista de 32. A expulsão das fileiras militares motivadas por o episódio de resistência à discriminação racial propiciou aprofundamento na experiência artística. Ele descobriu a arte na prática. Abdias criou o Teatro Experimental do Negro, que funcionou entre 44 e 68. Veja bem, 44 a 68. O Tem não visava apenas a afirmação da capacidade do negro no teatro dramático. Não era só isso. Não era para mostrar que o negro é um ator, como já se tinha demonstrado que o negro é o jogador de futebol. A gente esquece, mas até um certo tempo era proibido ter jogador negro em campo de futebol. Imagine quantos gênios nós não teríamos perdidos do futebol se essa regra discriminadora, discriminatória, ainda existesse. E hoje, quantos gênios nós estamos perdendo na vida intelectual por não darmos escola igual para todos. Não faz muito. Em Recife, o Náutico, time pelo qual eu não nego ter simpatia, não tinha jogador negro. E só começou depois de ter um técnico que foi Gentil Cardoso, já no começo dos anos 60. Então, esse preconceito que havia no futebol, havia nas artes, no teatro. E Abdias quis vencer, mostrando que os negros são bons atores. Mas não é só isso. Ele disse, mais do que um grupo de teatro, nós formamos um grupo de consciência da cidadania negra. Não era apenas para colocar o negro no palco, era para do palco sair uma revolução. Essa era a visão que tinha Abdias. Por isso, buscava refletir os problemas existenciais da população negra, mas também romper o colonialismo cultural brasileiro, que se resumia a uma estética branca, preconceituosa com a visão do mundo afro-brasileiro, como até hoje existe, e querendo transformar o Brasil. O guerreiro da grande luta quilombista, Abdias era um homem à frente de seu tempo, o grande pioneiro do movimento negro contemporâneo. Abdias é o zumbi do século XX. Ele foi aquele que se transformou em símbolo. Passado apenas meio século da abolição, da escravidão, ele mobilizava a sociedade brasileira na Convenção Nacional do Negro, realizada em 1945, com o fito de introduzir legislação específica sobre relações raciais no Brasil. Aproveitou-se desse instrumento para introduzir, na Constituinte de 1946, propostas de penalização da discriminação racial. Quando ainda nos Estados Unidos, havia discriminação aceita e tolerada no Sul. Aqui já tínhamos, graças a Abdias, esse artigo. Após período de exílio durante a ditadura militar, Abdias aprofundou a militância política no movimento negro, ocupando espaços formais de atuação política por meio da filiação ao partido ao qual eu pertenço, o PDT. Abdias é um exemplo e um orgulho para todos nós, PDTistas. Dessa forma, ele definia sua atuação na Câmara dos Deputados no período 83-87 e no Senado de 97 a 99, quando assumiu a vaga deixada por morte do ilustre senador Darcy Ribeiro como serviço a prestar pela luta contra as injustiças raciais. Era preciso ter um Abdias para substituir um Darcy. Dificilmente teríamos alguém maior do que Abdias para substituir o Darcy. Para ele, a questão racial constituiu-se numa questão nacional de urgente prioridade para a construção da justiça social no Brasil. Portanto, merecedora da atenção redobrada do Congresso Nacional. Por meio do projeto de lei do Senado nº 7597, Abdias introduziu no debate parlamentar a noção da ação afirmativa, a qual definia um conjunto de instrumentos utilizados para promover a igualdade e oportunidade no emprego, na educação, no acesso à moradia e no mundo de negócios. Por meio deles, o Estado, a Universidade e as empresas podem não apenas remediar a discriminação passada e presente, mas também prevenir a discriminação futura, num esforço para se chegar a uma sociedade inclusiva, aberta à participação igualitária de todos os cidadãos. Não poderíamos pensar o leque de políticas públicas, não poderíamos pensar o leque de políticas públicas de reparação e discriminação racial. Hoje, como as cotas reunidas no Estatuto da Igualdade Racial, sem a valiosa contribuição de Abdias do Nascimento. O Abdias é o pai e a mãe das nossas políticas antidiscriminação que temos hoje. Por isso, eu quero concluir aproveitando essa ocasião para celebrar também os 30 anos do Centro Brasileiro de Informação e Documentação do Artista Negro. O CIDAM, instituição sem fins lucrativos, é fundada pela notável atriz e cantora Zezé Mota, da qual todos nós somos fãs. Com forte atuação na produção audiovisual e em ações culturais e coletivas, o CIDAM valoriza a cultura e a história afro-brasileira a partir do viés afirmativo. Senhor Presidente, eu não posso concluir sem dizer que, hoje, Abdias vive, deixou sua marca, mas ele cobra de nós as ações que faltam. E as ações antidiscriminatórias hoje estão nos esperando desafiando a partir da discriminação na educação de base que há nesse país. Uma discriminação que não é só racial, mas é, sobretudo, racial. Porque, entre os 13 milhões de brasileiros analfabetos, tem brancos, mas a maioria é de negros. Entre os 40 milhões de brasileiros analfabetos adultos, tem brancos, mas a maioria é negra. Por que nós não fizemos o dever de casa de uma boa escola desde a mais tenra idade para cada criança brasileira, independente do credo, da cor, da cidade onde vive e da renda dos seus pais. Essa é a tarefa que Abdias nos deixou. Quebrar o preconceito, a discriminação de que, no Brasil, o filho do trabalhador estuda numa escola diferente do filho do patrão. O filho do negro estuda numa escola diferente do filho do branco, se não tiver, como a maior parte dos negros não tem, uma renda equivalente. Nós temos que quebrar essa diferença. Nós temos que fazer com que, no nosso país, como tantos outros já conseguiram, o filho do mais pobre estude numa escola tão boa quanto o filho do mais rico. O filho do trabalhador vai à escola na mesma qualidade do filho do seu patrão. Isso é possível e talvez mais simples ainda do que Zumbi sonhou, do que Abdias ajudou a fazer e que o futuro espera de nós. É isso, senhor presidente, que eu tinha para falar, desejando um grande abraço e uma frase. Zumbi e Abdias vivem. Aplausos